Música Adoro trazer outras pessoas e trazer de dentro de mim outras pessoas que existem que estão ali guardadinhas Então o que me encanta nesse trabalho não é ser eu mesma é ser outras pessoas ser eu mesma, eu sou na minha casa os meus filhos, que nós somos seres também Música 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 Eu espero que ela entre no coração de cada um e faça a gente pensar e repensar os atravessamentos familiares eu acho que ela fala sobre família sobre estar junto família enquanto desejo de estar junto e que famílias podem ser criadas Música 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 Então, hoje eu gostaria de fazer uma outra pergunta pra você Música Essa já foi Eu queria saber de você o porquê que as pessoas não podem perder Éramos Seis que estreia dia 30 de setembro as pessoas não podem As pessoas não podem perder Éramos Seis que tá lindo a história é maravilhosa é um remake é o quinto remake de um livro que é incrível da Maria José Dupré e que tá sendo feito com muito amor com muito carinho por elenco surrealmente maravilhoso que a gente vai dar pra perder e a gente vai ser casal de novo então você não pode perder Ainda tem uma toque apimentada Tem essa cereja do bolo É isso, gente Assistam Éramos Seis 30 de setembro Música 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 Vou fazer uma novela com muito amor é uma equipe extraordinária equipe, elenco, todo mundo direção, roteirista enfim a reprodução da época tudo é uma equipe sensacional a gente tá fazendo com muito carinho e a gente espera que vocês gostem tá fazendo pra vocês é faz sentido ser artista se não for pro público e eu como uma atriz de teatro há tantos anos eu sei que eu tô falando isso de coração As pessoas não podem perder essa estreia porque é uma história que vai fazer você valorizar as pessoas que você ama enquanto ela está viva enquanto elas estão vivas e fazer o que precisa ser feito no hoje não deixar nada pra amanhã porque você pode se arrepender Ela é maravilhosa com emoções incríveis cenários incríveis câmeras incríveis a novela está incrível assim pô demais Ela é incrível que fala sobre vários assuntos importantes pro nosso dia a dia que todos os gêneros e todas as idades podem assistir Oi, eu sou a Julia Buscácio e faço a Isabel Oi, eu sou a Marjuline e faço a Isabel Sim, a gente faz a mesma pessoa Eu sou ela E ela sou eu E eu sou ela E ela sou eu E ela sou eu mais nova E ela sou eu mais velha Podem deixar de acompanhar desde o início essa família porque essas crianças elas vão crescer e muita coisa vai acontecer então se você perder o início aí como é que você vai vai rir do que está vindo aí então assistam além de ser uma novela que mexe com os corações é uma novela feita pra gente pra você com os conflitos de uma família com os conflitos que todo mundo vai se identificar e é isso Minha mãe ela ama Éramos Seis amava Éramos Seis e ela tinha quando saiu que ia rolar o remake de Éramos Seis ela ficava no meu pé toda hora perguntando se eu já sabia quem estava fazendo e diretor e produtor e eu ai mãe não sei não sei então assim quando eu fui convidada pra fazer a novela eu fiquei muito feliz e principalmente por ela porque ela está super encantada e a minha personagem é linda a história dela é linda a história da família dela é uma história muito forte e muito assim vai ser emocionante é o que eu posso dizer É de uma família que a gente se identifica que a gente se emociona com ela e eu espero que vocês se emocionem também se emocionem com a gente se encantem como a gente está encantada com esse trabalho né Carlinhos? Exatamente O pé breve é pequeno mas dá para a gente sacar a atmosfera do que está sendo construído e no dia 30 aí começa a história e é só assistir o fim Seja saudável Oi amor Uau Pronto gente Isso eram vocês Mas vai ter lágrima vai ter música eu já chorei muito hoje vai ser muito bom é muito bom a gente rever um pouco uma outra década que as novelas todas estão muito atuais atual, atual é crime, homicídio é vingança é orgulho é uma irmã querendo matar outra vamos passar para uma parte boazinha da televisão brasileira Gente, não percam a estreia de Éramos 6 dia 30 às 6 não pode perder porque vai ser lindo vai ser um estouro vai ser tudo de bom e vai ser um estouro é um estouro é um estouro é um estouro para o juro é um estouro E é melhor, mas é porque eu sempre dei confiança pra vocês. Porque eu sempre dou a chamada da matéria pra vocês. Vocês não precisam nem ter trabalho, porque é o tema que escreve a matéria.